A atualização A atualização A atualização A atualização Yeah Últimos tempos Ah Ok Ah Yeah Estamos perto do fim É tempo de se converter Aproveita enquanto é tempo, pois o tempo vai morrer Em breve o masia virá e o tempo abreviará Continue firme, não pare de o adorar Nos próximos dias haverá uma aflição Tão bom nunca houve, em vários lugares Terremotos e fome Isso já nem novidade, a profecia se cumpre em toda parte Haverá também coisas espantosas Grandes sinais nos céus Está escrito no capítulo 24, verso 29 de Mateus Depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá Coberta de sangue a lua ficará E sua luz não dará As potências serão abaladas, viagens canceladas O globo tornar-se-á um cubo, a arrogância dominará o mundo A aquisição de serviços e bens essenciais será restrito Pandemia confinando cada um no seu distrito Marcados e pela ciência avançada modificados Que renunciarem a Cristo serão agraciados Vão abrir boatos e cabarejos Vão dar tudo de bandeja Vão perseguir cristãos, vão matar e restringir igrejas A terra vai sentir amargamente a rusta das nações Ébola e toda a gripe não se compara ao que há de vir Corona não é só um vírus, é mutante Por isso a página vírus A epidemia, endemia e toda qualquer outra pandemia Para decretar emergência Estado de calamidade Secretas pretendem exterminar a humanidade Acautelai-vos ninguém vos engane ainda não é o fim Mas o justo como diz a Bíblia viverá da fé Mas o justo viverá da fé Circunstâncias adversas nunca mudarão Mas o justo viverá da fé Sempre firme com a palavra no coração Mas o justo viverá da fé Conheça a voz do seu pastor a ele seguirá Mas o justo viverá da fé 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 Em Deus, em Deus, em Deus Mas o justo viverá da fé 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 Em Deus, em Deus, em Deus Do mundo e de toda obra morta O céu e a terra passam, não é da palavra de Deus Não, é que esse vinho vem É melhor se precaver, se é evidente que prevê Nesse momento tá tremendo Porque quando Cristo vier, ele próprio nem vai ver Falo de Jeová, Rafa, El Shaddai, Adonai Aquele que cria os montes da forma, faz o vento e controla Ao ser humano revela os seus desejos e pensamentos Ao pecador releva e não lhe retira o mantimento Mas de uma só vez pode pisar as montanhas da terra Vai se cumprir capítulo 8, verso 10 de Neemias E toda pandemia, enemia, cairá por terra Em nome de Jesus, Yahweh, Elohim, Yeshua Entrega-te a Cristo enquanto Ele não vem Assim como Ele é o princípio, saiba que no fim vem Estamos nos últimos tempos, viva como convém Chamas de maravilhas, ou sinais que também vens Jesus Cristo te chama, por que que tu não vens? Mas o justo viverá da fé Circunstâncias adversas nunca mudarão Mas o justo viverá da fé Sempre firme com a palavra no coração Mas o justo viverá da fé Conheça a voz do céu, pastora, ele seguirá Mas o justo viverá da fé 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 Retidão e justiça São alicerces do seu trono É-se firme fundamento que aprova das coisas que não se vêem E não há nada ao curto que não se vêem manifestar Mas o justo viverá da fé Na promoção nosso contém nome No blog dos cristãos No blog dos poções No blog dos cristãos No blog dos cristãos E não há nada ao curto que não se vêem Saber da fé